E aí família, tudo verde? Gente, desculpem não estar aparecendo aqui hoje, mas tá tudo bagunçado aqui, eu preciso dar um jeito nesse cenário. E como faz uns dois dias que eu não gravo, eu resolvi falar aqui mesmo com vocês, só a minha voz, né? Então não se incomodem, fiquem comigo aí até o final. Eu vou atualizar vocês sobre as últimas informações que eu tenho sobre o Palmeiras, sobre o futebol. Eu peço que você que tá aqui no vídeo já, por favor, se inscreva no canal. Por favorzinho, estamos perto de bater logo 100 mil inscritos. Ative o sininho da notificação, gente, verifiquem aí se está a notificação toda, pra vocês receberem todos os vídeos aqui do canal. E deixa aquele gostei também, se vocês gostaram do conteúdo. Eu vou começar falando sobre a reunião de hoje, que pode estar acontecendo, deve estar acontecendo, nesse exato momento que eu estou gravando, então talvez até a hora de eu postar já tenha saído algo. E se saiu algo, eu atualizo vocês na descrição, lá embaixo, ou mesmo nos comentários. Mas até a última que eu sei aí, os presidentes dos clubes da Série A vão se reunir hoje por videoconferência com a Federação Paulista de Futebol e médicos também, pra discutir uma possível volta do futebol. Nessa conversa será debatido o protocolo de saúde, de segurança, se pode mesmo estar voltando ou não. O isolamento, gente, ainda vai até o dia 10 de maio. Eu, Cassia, acredito que esse isolamento vai se estender ainda mais, eu acredito que não vai ficar só até o dia 10, até porque os casos aí, né, dessa doença subiu pra caramba, já tem a tal da curva, não entendo muito, mas o pouco que eu sei, isso daí está só começando, né, não chegou no pico ainda. Então, acho muito difícil ter algo muito concreto. Mas eles estão na insistência e querem, porque querem voltar logo com o Campeonato Paulista pra finalizar. Enfim, né, os clubes têm mantido treinamentos à distância, vocês sabem, por vídeo, e ainda não tem um cronograma pra voltar às atividades presenciais. Então, tipo, se não tem atividades, eu acho muito difícil voltar com os campeonatos. Não tem nem como, né, sem treino, já voltar alguma coisa. Mas, enfim, hoje vai ter uma reunião, o que for decidido, eu trago, atualizo aqui pra vocês e vamos ver, né, vamos ver o que vai dar isso daí. Ah, inclusive, Brasileirão era pra ter começado esse final de semana, né, gente? Palmeiras e Vasco era pra ser o primeiro jogo aí do Campeonato Brasileiro. Enfim, fazer o quê? Tempos difíceis, mas vamos todos passar por isso juntos. E eu queria atualizar vocês também, gente, sobre um dinheirinho nos caixas do Palmeiras aí que pode estar entrando, né, foi de uma venda que foi concretizada já em janeiro, que era a venda do Matheus Fernandes pro Barcelona, vocês lembram, né? Foi no dia 31 de janeiro, dia do meu aniversário, que foi concretizado essa venda aí. E, então, o Barcelona ainda deve pro Palmeiras cerca de 30 milhões. Não sei se vocês sabem, gente, mas o Barcelona é o clube espanhol mais afetado financeiramente, até por conta, né, da folha salarial dos atletas. Eles já, desde o final de março, houve uma redução de 70% no salário dos atletas, então, imaginem aí quanto que não ganha cada um, né? Então, eles estão tendo um pouquinho de dificuldade. Mas, mesmo assim, o Barcelona pretende cumprir esse pagamento com o Palmeiras, até porque o Barcelona já postergou esse pagamento uma vez. Então, um novo adiamento é considerável improvável. Acredito que ele vai mesmo pagar agora em julho e já ajuda o Palmeiras também, né, gente? Tudo que entra de grana agora pro Palmeiras é bom, porque não estamos tendo receita com nada. Com certeza isso vai ajudar bastante. Então, eu queria atualizar vocês sobre isso. E pra finalizar, eu queria falar com vocês sobre um assunto que eu passei em detalhe aqui pra vocês no vídeo que eu fiz falando sobre as finanças do Palmeiras. Eu vou deixar no card pra vocês assistirem o vídeo pra não precisar ficar repetitivo, pra não precisar falar a mesma coisa. Eu só queria colocar uma vírgula e falar algo com vocês que eu vi muito no comentário. Quando eu postei o balanço do Palmeiras e falei sobre o que tinha entrado, né, falei sobre o superávit do Palmeiras de 1 milhão e 700, algumas pessoas questionaram e falaram sobre a Crefisa, que nós somos dependentes da Crefisa, que se não fosse a Crefisa, o Palmeiras estava ferrado. Gente, a Crefisa representa 16% só da receita do Palmeiras de 2019, né? A Crefisa pagou um valor de 102 milhões. O Palmeiras poderia ter sido mais se o Palmeiras tivesse conquistado títulos. Esse valor poderia ter chegado a mais de 34 milhões, mas infelizmente foi apenas 102 milhões. Apenas não, né? É um dinheiro que entrou, que ajudou. Nós não somos dependentes da Crefisa. O Palmeiras tem uma receita muito boa com cotas de televisão também. Foram mais de 216 milhões de reais só com televisão, né, direito de imagem. Nós não somos dependentes da Crefisa. Nós precisamos da Crefisa porque ajuda, né? Ajudar, isso faz com que o Palmeiras tenha uma vantagem, que o Palmeiras tenha o dinheiro de um patrocínio, que o Palmeiras pode contar todo ano. No meio dessa crise que nós estamos vivendo, a Crefisa já falou que vai pagar. O Palmeiras vai continuar normalmente, o patrocínio não vai ser cortado em nada. Então, isso, gente, isso acaba sendo algo positivo, né? Mas não somos dependentes da Crefisa. Se um dia a Crefisa sair do Palmeiras, o Palmeiras consegue viver... O Palmeiras consegue seguir em frente com as próprias pernas. No momento hoje que nós estamos vivendo, sim, ela é importante porque não está entrando receita. Então, nós temos um patrocínio que está ali lado a lado com o Palmeiras. Mas, no caso, quando tudo isso passar, essa pandemia toda passar, o Palmeiras vai continuar sendo o Palmeiras, gente. O Palmeiras vai continuar tendo um bom receito com jogos, com bilheteria. O sócio avante caiu um pouco, caiu. Mas o Palmeiras montaram um time, uma equipe competitiva. A gente conquistar títulos. O palmeirense já começa a se empolgar de novo, já começa a assinar novamente o sócio avante. É assim que acontece, né? Então, eu só queria mesmo colocar essa vírgula e acrescentar o que eu acabei de acrescentar aqui para vocês. porque os comentários é falando que nós somos dependentes da Crefisa e nós não somos. Isso só é apenas 16% da receita do Palmeiras. Tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final. Um beijo no coração de vocês. Amanhã eu volto com os vídeos normais. Até o próximo vídeo e avante, palestra! Tchau! Tchau!